A Muralha, a saga dos primeiros desbravadores do Brasil. É muita riqueza que está em jogo, Dom Jerônimo. Tarcísio Neira, Letícia Samatella, Leonardo Brício, Alessandra Negrini, Mauro Mendonça, Cláudia Ohana, Celso Frateschi, Pedro Paulo Rangel, Débora Evelyn, Caco Siocler, Leonardo Nedeiros, Regiane Alves, André Gonçalves, Matheus Nastergaile, Maria Mendonça, Alexandre Borges, Leandra Leal, Stênio Garcia, Vera Rose, Paulo José, numa aventura de paixão e coragem. Ou vós me se solta essa gente, ou será excomungado. Dia 4, estreia, a nova minissérie brasileira, A Muralha.